Fala galera, vamos começando mais uma aventura de Minowen e na Winter Nights, é isso aí Opa, mais um dedinho aqui, e na aventura anterior a gente começou a explorar finalmente o Lago Negro Que é uma área nova, a gente tem que passar por uma área de pobre E a gente descobriu que provavelmente, eu imagino né, que uma das tumbas daquela quest dos itens, né, de tubas de negros, esteja aqui Que legal, Minowen morreu Muito bom O que é que é que é Salve aqui Vou até botar isso aqui, ó Boa Sorte, hein Bem que o item foi meio vagabundo, né, mais Cheio dos dedinhos Dedinhos Eu vou acabar vendendo os dedinhos desse, que ninguém merece, né Que eles ainda se juntassem, né Ó, nem vou tirar daqui, uma laxa lançada ao voo Então, só pode ser Então, só pode ser... Vamos usar... Que falta, né Realmente, estamos... Vamos salvar aqui, né Nossa, a última tumba daquela... Peste... Peste opcional Opa Tomar cuidado com essas espadas, hein Pera aí, vamos fazer uma coisa aqui, que eu já vi que o bicho vai pegar ali Deixa eu ver Deixa eu ver Benção Pô Pô Não pode dar mole pra esses combates, não I always get my way Caraca Levemente feriu, tem que atacar uma dessas... não É essa aqui É que não dá, né Que eu tô longe Olha, combate Pera aí, um momento, gente Bem, voltei Deixa eu ver aqui Ficou ruim que atrapalhou agora minha contagem de tempo Enfim, não dá pra gente encarar essa tumba agora, não Ela tá aí, mas... Vamos ganhar mais um nível Porque o problema todo é que o negócio é do mal, cara Aí já Tem que... Sei lá Eu vou botar alguma proteção ali, pelo menos, pra... Reduzir, né Vai ver que mesmo botando poção, o negócio ficou ruim Não é lugar fácil, não Vamos pegar, não A gente volta aqui, depois, no final Essa tumba Essa tumba, afinal, é do mal Não ia arrancar, nossa Tem um cão ileso aí O cão não quer nem ideia com a gente Desnudo profano Eu vou pisar na água aqui, pessoal É um cão cheio de peste Vou contaminar a água do povo Poção de pele de árvore Deixa eu ver Pode ser que um tipo de poção de árvore de repente, né Sabe de algo que reduzisse o dano daquelas espadas aqui, pô É... Cruel Já tá quase daquelas espadas aí O dano tá caindo, então Ele tá acertando as pô Eu sempre me passo no meu caminho O trabalho já terminou Tabuleta de mercadoras Beijinho do profano, vamos ver o que tem aqui É tipo uma taverna Taberneira Garçonete Cliente Cliente Turim Vamos ver Nada a ver o que o boneco fala Saudações cidadã Nossa, só tem resposta grosseira Da minha mãe Quem é você? Meu Turim capitão da guarda do lago negro Se eu quiser saber Então vai me dizer quem é você? Chama-me de Mindoen Acabaram as apresentações Tem meus próprios problemas Mais alguma coisa que você queira Opa, alguma coisa em Resgate Samuel Vamos ver Procura Procura resgate samuel o praquete aguarim é que tem coisa ali para achar se você chegar aqui, eu já quebrei o baú feio não se revoltou não posso quebrar o baú sozinho tá bom vou pegar o baú vou pegar o baú ai me vem não tem nada já explodiu patrulha do lago negro membro formosa quem é meu Dani? já falou que tem que entregar os stock de armazen dele mas sei lá quem que é o cara não conhece minha Dani viu esse homem deve ser daqui logo se vê o Dani é um homenzinho malvado e depravado ele faz o que quer no lago negro porque tem duas coisas magia e poder rapta pessoas para suas experiências tem todo tipo de abominações mágicas em sua propriedade todos os outros nobres fingem não perceber bem não fui bem não fui e não sou intimidada por ele seu estabelecimento comercial vem estocando comidas e bens faz anos neste distrito e ele deveria entregar isso gostando ou não ai quem é você? meu nome é formosa Laitani filha de uma casa nobre eu posso estar fechado atrás desses muros junto com o rege da nobreza mas isso não significa que eu acho que não temos responsabilidades com a cidade há pessoas passando fome lá fora eu os ajudaria se tivesse alimento para oferecer mas só meu Dani tem pegar seu estoque e doar os doentes é o mínimo que meu Dani deveria fazer é isso eu já pego o que você sabe que realmente é um estoque? fala como se tivesse dúvidas meu Dani nunca negou esse fato todo mundo no lago negro sabe que é verdade eu posso dele ficar perto daqui tão fechado com as magias e produções que ele fosse cessar sem achado certo ao contrário com certeza a cidade já teria assaltado há muito tempo mas todos todo mundo tem medo de meu Dani faça algo quer dizer todo mundo tem medo que meu Dani faça algo é bem mais fácil sentar atrás desses muros e fingir que não há peste não concordo com você totalmente bem, é bom ouvir isso poucas pessoas por aqui parecem saber o que é certo dizer isso em voz alta uma questão que resta é o que fazer a respeito a guarda da cidade tem as mãos ocupadas mantendo a ordem e a chance de eu incitar esses pombos assustados a agir é muito pequena algo drástico precisa ser feito e precisa ser feito por quem tem habilidade e convicção como você senhora, você vai me ajudar? tá bom o que você tem em mente? depende depende tem a versão de realizar uma tarefa que eu gosto de ser ilícita com a recompensa apropriada nada me incomoda é é tem que achar a chave do meu Dani que mate o meu Dani só isso que ela quer e daí mora uma noção cercada com muralhas no extremo e no oeste do Lago Negro porra, tá bem vigiado e a outras proteções mas a senhora tem que conseguir entrar de algum rumo me doem senhorita porra não é casado com ninguém não claro, não espera que a senhora faça algum senhorita porra traga a minha chave e lhe darei o color mágico pelo dente de prata do feiticeiro eu lhe ofereço 500 peças de ouro isto é tudo o que posso lhe oferecer e é um preço justo pelo serviço que realizará ah tá bom, farei isso ai deixa eu ver o tempo aqui é pior que eu perdi a noção de quando eu comecei a marcar isso de que interromper a gravação odeio quando isso acontece porque eu fico totalmente sem referência é é vamos quebrar esses barulhos aqui isso ai é nem xingo mais o Grinal não que ele quebrou o barulho rapidão é é vou ter em casa para ficar até lado aqui para gente ver então gente a gente continua no próximo vídeo das aventuras diminuem né vou internar até a próxima a é é Obrigado.